Oi, meus amores! Iniciando por aqui mais um vídeo com vocês. E o vídeo de hoje é num formato bem diferente do habitual. Hoje vocês vão poder conhecer a Luana um pouco mais a fundo, um pouquinho da minha história. Uma parte muito linda e muito grandiosa da minha história. Eu não quero que quem assista esse vídeo saia daqui com gatilho emocional, muito pelo contrário. Eu acho que o objetivo principal, o fato de eu estar sendo tão incomodada pelo Espírito Santo para trazer para vocês aqui hoje esse conteúdo é porque ele é realmente relevante e positivo tanto para a espiritualidade, para o emocional e para o psicológico. Eu acho que é uma história muito válida, muito grandiosa e com muitos pontos específicos onde nitidamente a gente vê o agir de Deus. Só para ressaltar que eu estou com o olho vermelho assim não é porque eu estava chorando. Meu olho está vermelho assim porque eu estou tendo alguma reação alérgica à extensão de cílios. Ontem eu fiz minha manutenção e já é pelo segundo mês consecutivo que após a manutenção eu fico com o olho bem alérgico, bem irritado. Tanto que mês passado eu até falei no meu Instagram que eu estava com conjuntivite e não, ontem eu descobri que foi a questão da extensão de cílios. Não sei o que está acontecendo porque a mesma pessoa que eu faço, mais de ano que eu faço, ela é muito cuidadosa, higiênica. Perguntei se ela tinha acomodado algum produto e não. Então, bom, não sei o que está acontecendo, mas provavelmente no mês que vem eu vou desistir, vou abortar a missão dos cílios. Vamos começar pela gravidez. Muita gente tem dúvidas se durante a gravidez a gente descobriu alguma coisa. A partir do morfológico do sexto mês, a gente já começou a ser preparado a possível chegada de um bebê especial. Porque foi visto algumas alterações no ultrassom de morfológico do segundo trimestre e ele tinha uma anomalia chamada artéria umbilical única, de sigla AUU. Essa artéria umbilical única, na época eu pesquisei muito, foi o foco principal da ultrassom. Se ela é encontrada isolada, geralmente passa a ser uma gravidez acompanhada mais de perto, porém não é tão preocupante, que não foi o meu caso, porque foi visto essa alteração, essa anomalia, e junto a ela foi visto a hidronefrose fetal, que ele tinha uma dilatação no rim direito. E também foram visto outras alterações a partir do momento que a minha gravidez passou para alto risco e a gente começou a ser acompanhada por medicina fetal. Ok, fizemos todos os exames necessários de investigação para tentar descobrir o que estava por vir, o que na verdade não adiantou muita coisa, porque durante a gravidez, de uma forma assim inexplicável, os exames todos acabavam dando um resultado favorável a ele não ter uma síndrome, como por exemplo o cariótipo, que veio cromossomicamente, o Lucas era como nós, né, 46XY. A síndrome dele não era cromossômica, então não rastreou no cariótipo, né, que eu fiz durante a gravidez. E quando o Lucas nasceu, foi avalanche de surpresas e diagnósticos. Todo exame que batia nele achava uma alteração. Então, assim, até os 5 meses de vida aproximadamente, o Lucas foi validado como um bebê com doenças crônicas complexas. Porque os órgãos vitais dele, todos eram comprometidos, né, neural, que era atrofia cerebral, ocular, que era microfitalmia bilateral, cardiopatia, ele tinha 3, CIA, CIV e PCA, renal, que era a questão da hidronefose, né, do, aliás, do rim, né, dilatado, que era uma estenose de julgo. A questão dele ter nascido também sem o ânus, que a gente só foi saber no momento ali do nascimento, ele nasceu e a gente já se deparou com o cenário de que ele não nasceu sem o ânus e que ele ia ter que fazer uma cirurgia de urgência. Mas essa parte foi tudo bem, foi uma cirurgia preparada por Deus, não tenho dúvidas. Inclusive até o cirurgião que primeiro se apresentou, aí depois eu não gostei desse cirurgião, passei a madrugada orando, né, que é essas 12 horas aí e tal. Fiquei orando, dormi orando, porque eu não tinha me sentido bem com o jeito que o cirurgião me passou, como que ia ser feita a cirurgia, aí trouxe o plantão para a honra e glória do Senhor Jesus e o cirurgião que pegou o caso do meu filho foi muito esperto, muito astuto e ele encontrou uma coisa que não tinha sido encontrada no dia anterior, que eu também vi o agir de Deus lindamente nesse cenário, porque foi encontrada uma fistula no saquinho dele, coisa que no dia anterior o cirurgião tinha examinado e não tinha visto. E aí, né, eu passei a madrugada em oração, enquanto eu consegui, tive forças, porque eu tinha acabado de parir também e dormi orando mesmo, não tenho vergonha de falar, dormi orando, porque Deus me deu tanta paz, eu acho que ele me mandou tanta certeza, né, que ia dar tudo certo, que estava tudo sob o controle dele, que eu descansei mesmo, fiquei em paz. No outro dia, quando eu fui fazer uma oração antes dele ir para o santo cirúrgico, eu tive essa notícia que foi vista essa fistula e o doutor falou que se, né, a médica me contou que se o doutor abrisse e essa fistula levasse o intestino ao esfíncter, né, interligar tudo certinho, já iria fazer a anorretoplastia, que seria a construção do orificio anal. E deu tudo certo, ele saiu de lá bem, no primeiro dia já estava fazendo cocôzinho pelo ânus, e foi um detalhe tão pequeno, perto de tudo que a gente viveu com ele, que não fez nenhuma diferença no dia a dia, ele fazia normalmente pelo anozinho, quem olhava nem falava, que foi cirúrgico, né, e assim, muito perfeito. Daí por diante, com 15 dias, ele fez a segunda cirurgia, que foi a nefrostomia, que ele colocou um catéter, né, interligado no rim direito, onde a urina desse rim ia pra essa bolsinha, ao invés, né, aí do rim direito saia nessa bolsinha, o xixizinho, e do rim esquerdo saia normalmente na fraldinha, tá, ele fazia também xixi pelo pipi. E assim foi, né, as primeiras duas cirurgias do Lucas. A partir dos 15, 16 dias de vida depois da segunda cirurgia, ele começou a apresentar escape convulsivo freneticamente, e era convulsões, assim, assustadoras, que junto com essas convulsões via uma apneia, e dessa apneia era aquela coisa, né, a saturação dele despencava 12, 8, 18, cada momento era uma caixinha de surpresa. E obviamente que essas apneias e essas quedas respiratórias, assim, bruscas, né, essa falta de oxigenação no cérebro, a gente não podia medir o quanto aquilo ali estava sequelando o Lucas. E começamos de imediato, né, entramos com a neuro, isso tudo dentro da UTIM, tá, gente? Ele ficou internado, pra quem não sabe, o Lucas não chegou a vir pra casa, ele ficou internado desde o dia que ele nasceu até o dia do óbito. Foi 7 meses e 21 dias no hospital. Depois, né, que entramos com o medicamento, tentando sanar, resolver a questão das convulsões, nada resolvia e era muito forte, ele tomava 4 anticonvulsivantes, vocês sabem que são medicamentos fortíssimos, e não ajudava. Foi um momento que eu mais me encontrei, assim, em desespero, às vezes talvez eu nem demonstrasse tanto, mas eu era aquela seguinte mãe, se meu filho estava bem, eu estava bem junto com ele, se ele passasse mal, eu passava mal, então era muito inconstante, tanto pra mim quanto pra ele. Por exemplo, ele convulsionava e ficava roxo, hipertônico, fazia aquela coisa toda da convulsão, né, que é horrível de ver, e aí logo em seguida vinha aquela queda, parada respiratória, aquele trem de louco, e ele ficava roxo, cianótico, e eu chorava, entrava em desespero, parecia que o coração ia sair pela boca, aí dava 30 segundos, né, quando o pessoal ia reanimar, fazer alguma coisa por ele, ele mesmo voltava, voltava por ele mesmo, e a saturação ia sem, e o batimento cardíaco normal, e tudo certo. Era esse o nosso cotidiano com o Lucas, era inconstante a vida toda, o tempo todo. O que que acontecia nesse momento? Quando ele voltava e ficava bem, eu voltava também pra minha vida, eu voltava a sorrir, ficava bem, e voltava a rir, e isso foi gerando, como é que eu posso explicar? Entre as mães ao redor, né, isso era o que elas me passavam, foi gerando pra elas uma certa inspiração, essa é a palavra, elas me olhavam como um espelho, via que o caso do meu filho era tão grave, e ao mesmo tempo que eu sofria, vendo ele sofrendo, mas quando ele ficava bem, eu ficava bem junto com ele, e eu acho que a minha resiliência de lidar com o cenário do meu filho, inspirou muitas mães, e ajudou, porque eu já recebi abraços de mãe tendo alta, e me agradecendo por eu ter inspirado, falando pra mim que me admirava muito, que tirava força de mim, através das minhas atitudes, que não conseguiria passar, né, por aquilo ali, se, talvez, se eu não estivesse ali, né, querendo ou não, acabou que eu fui um pouco espelho pra algumas, pra outras não, porque eu acho que todo mundo tem sua realidade, tem a questão da afinidade também, né, ali dentro são várias mães, com vários cenários diferentes, mas de modo geral, as mãezinhas começaram a me ver como inspiração, e era até engraçado, porque eu era praticamente uma das mais novas da turma, assim, sempre que eu olhava, eu sempre me via como a mais jovem, né, eu tinha 24 anos, na verdade, quando o Lucas nasceu, eu tinha 23 anos, eu fiz 24 com ele na Ultim, né, esse processo de convulsão, convulsão, e aquilo desestabilizava demais a gente, e foi praticamente até o terceiro mês de vida dele, ele só convulsionava ou dormia, e ele ficou extremamente sequelado nesse período, ele já não sorria, ele praticamente não chorava, assim, até o terceiro mês de vida, ele não teve uma vida boa, e por isso, de acordo com o que eu acredito, e com o que eu como mãe desejava pro meu filho, a equipe foi percebendo, né, todo o nosso pensamento, a nossa linha, nossa conduta, né, de fato, com o período de internação do Lucas, até que chegou um momento onde a gente sentou, reuniu pra conversar sobre cuidado paliativo, que é uma coisa que eu nem vou me aprofundar muito aqui, mas que eu acho válido falar, que foi o que salvou o meu relacionamento de mãe e filho, foi o que me deu a oportunidade de viver os melhores dias com o meu filho, foi ter feito essa escolha de pôr ele no cuidado paliativo, quando ele tinha três meses, e foi no momento que eu virei pra Deus e falei assim, Deus, eu entrego ele nas suas mãos, o que eu posso fazer, eu tô fazendo, tudo que a medicina pode fazer, tá fazendo, se não for da sua vontade que o milagre seja feito na vida deles, se não for isso que o Senhor quer, se não é essa a parte do propósito dele, cesta o sofrimento, eu comecei a pedir incansavelmente pra Deus cessar o sofrimento, e com isso eu aprendi também que às vezes a gente ora de maneira errada, né, porque eu gastava toda minha fé, minha espiritualidade pedindo um milagre, ao invés de pedir pro meu filho parar de sofrer, que eu orei, entreguei ele nas mãos de Deus e falei, Deus, eu aceito a sua vontade, faço a sua vontade, o que não está no meu controle, eu sei que está no do Senhor, e é isso, então eu aprendi que a fé sobre isso, não é você acreditar que Deus vai fazer o que você está pedindo, ele não é o nosso gênio da lâmpada mágica que vai ali, ó, só atender nossos pedidos, obviamente que se a gente pedir com fé, a gente recebe, mas gente, existe uma diferença entre milagre e propósito, então assim, para Deus fazer um milagre, ele faz o milagre que ele quiser, mas tem propósitos que são únicos, que são individuais, e eu acredito muito no propósito, por que que Deus tem que fazer esse milagre, por que que Deus tem que tirar essa síndrome dele, é um propósito, é um propósito de vida, então eu comecei a enxergar dessa maneira também, talvez eu estou pedindo da maneira errada, talvez Deus não quer mudar o cenário dele, talvez Deus quer usar o cenário dele para cumprir um propósito, e quando eu comecei a enxergar dessa maneira e que eu realmente botei nas mãos de Deus, porque uma coisa é a gente falar, tá nas mãos de Deus, outra coisa é a gente entregar nas mãos de Deus, confiar e descansar, e era isso que muitas das vezes intrigava as pessoas, né, nossa, é pesado você falar que entregou nas mãos de Deus, gente, é pesado, mas então como assim, você confia em Deus, você tem fé em Deus, mas você não consegue entregar uma causa na mão dele? Tem testemunho e prova de fé maior do que você entregar uma causa na mão de Deus e deixar ele cuidar? Não tem, nós somos ensinados errados, nós recebemos palavras pregadas de maneira errada, então ali eu ressignifiquei muita coisa e entendi que fé não é sobre acreditar que Deus vai fazer o que a gente quer, é sobre acreditar que Deus vai fazer o melhor, mesmo que o melhor não seja o que a gente quer, então foi um período de muito, muita evolução espiritual, eu me abri muito, eu tive até um processo, até um período de santidade, onde eu me livrei de muitos hábitos carnais, onde eu olhava para o próximo, eu já sentia assim, opa, eu não posso julgar, onde eu não conseguia ter nenhum ato de maldade com ninguém, porque isso é humano, às vezes a gente tem uns períodos onde a gente tem aquelas coisas, e eu comecei a me moldar, e tudo que vinha de fora, todo o externo que vinha para tentar me tirar essa paz, eu ia, jogando descanteio, porque eu realmente entendi naquele momento que eu precisava me libertar do meu eu para Deus invadir, para o Espírito Santo invadir e me usar para o que fosse preciso. Depois que ele foi para o cuidado paliativo, eu vivi os melhores dias da minha vida com ele, uns 100 dias de vida onde eu pude dar o primeiro banho, e daí começamos a colocar roupinhas, e no Natal a gente pôde levar ele do lado de fora um pouquinho para fazer um ensaio de Natal, onde a gente fez umas fotos lindas, eu vou deixar passando aqui para vocês, para vocês verem também, tudo isso o cuidado paliativo me proporcionou, onde quem estava de fora poderia achar que o cuidado paliativo era como se eu estivesse desistindo do meu filho, para a gente que estava de dentro era uma oportunidade de dar dias melhores para ele, era uma oportunidade de fazer com que ele vivesse os melhores dias da vida dele, e daí a gente viveu os melhores dias, e de uma forma inexplicável, ou vamos dizer assim, de uma forma que Deus agiu, o Lucas estabilizou, ele teve os melhores meses da vida dele, que foi o de 3 meses a 5 meses, que foram os meses que ele viveu no cuidado paliativo, por que foram esses meses? Porque com 5 meses, nós voltamos atrás, vimos que ele tinha estabilizado, que ele tinha parado as convulsões, ele não tinha mais nenhuma intercorrência grave, e ele estava só evoluindo, então a gente parou, analisou e falou, não, acho que esse é o momento de tentar levar ele para casa, mesmo que com home care, eu não era a favor dele vir montar uma UTI para ele aqui em casa, essa ia ser o nosso cotidiano com ele, ia sair do hospital para ter uma UTI em casa, uma internação em casa, porém a gente não era a favor dele viver assim, sabe, por motivos nossos, não era o que a gente idealizava, mas como era nosso filho, a gente amava demais, a gente deu o braço a torcer da nossa opinião e falamos, vamos levar para casa, vamos dar esse presente para ele, de conhecer a casinha dele, independente que era temporário, ele ia vir para casa, mas depois ele ia ter que retornar um tempo para o hospital, gente, nesse período que ele ficou no paliativo, ele começou a se fazer sujeito, ele veio com tudo, começou a mostrar a personalidade dele, sorria, já entendia várias coisas, se ele tivesse de cocô, ele reclamava, coisas que antes o Lucas não fazia, ele não, parecia que ele estava vegetando de uma certa forma, sabe, até os três meses de vida, e aí quando a gente decidiu o que ia trazer para casa, eu acho que realmente não era dos planos de Deus que ele viesse, ou talvez, não que não fosse dos planos de Deus, mas que Deus sabe, conhecia o meu coração e sabia que se acontecesse alguma coisa com o Lucas dentro de casa, eu não iria me perdoar, porque mesmo a gente dando o braço a torcer e querendo trazer ele para casa, né, com cinco meses, ele passou mal dois dias antes da alta, já estava tudo certo, o home cat tinha vindo aqui em casa, visto, né, o quartinho para adaptar para ele, e aí dois dias antes da alta, ele passou mal e teve que voltar para a CIPAP, enfim, teve intercorrência, deu duas atletasias no pulmão, ficou em estado grave, e aí onde ele teve que passar para uma cirurgia, na tentativa de melhorar esse quadro dele, né, ele teve que passar para uma cirurgia cardíaca, outra coisa que eu também já era contra um pouco, né, fazer cirurgias nele, eu não queria mais que o Lucas passasse por nenhum tipo de sofrimento, porque eu sabia que mexer nele, operar ele, fazer ele passar por processos dolorosos, não ia mudar o quadro dele, mas como a gente também já estava com essa vontade, com essa intenção de trazer ele para casa, a gente já tinha repensado todos os aspectos, eu acabei que falei assim, não, eu acho que realmente é melhor então, já que ele está precisando, vamos fazer essa cirurgia, quando ele saiu da cirurgia, ele saiu, né, bem, na hora de destubar ele, ele convulsionou e teve uma parada cardíaca, e aí eu não aguentei ficar, eu saí, foi um monte de gente em cima dele reanimar ele, e eu fui para outra sala, e nesse momento eu fiquei assim, tipo, meio paralisada, eu não tive reação, até que veio uma enfermeira e falou assim, mãezinha, isso depois de uns três minutos, ela veio e falou, mãezinha, liga para o Lucas, eu acho que naquele momento ali eles acharam que o Lucas não ia voltar mais, pela condição dele, já era bem depilitado, muita coisa, né, que ele já tinha passado, aí eu liguei, nessa hora eu sei que eu peguei meu celular e eu comecei a cair assim na parede, a perna perdeu a força, eu fui abaixando, ligando para o Lucas, eu não lembro o que eu falei com ele, eu acho que eu só falei, vem para o hospital, vem para o hospital, ele tinha acabado de sair de lá, e ele veio, e nisso eu lembro que meio que foi um flash assim na minha cabeça, eu quando eu vi, eu estava sentada numa cadeira, que pegaram e me colocaram, e a equipe de psicologia estava todo mundo abaixado assim na minha frente, e eu gritando com Deus, eu gritando, falando, Deus, manda meu filho de volta, só o senhor é capaz, só o senhor pode mandar ele de volta, traz meu filho de volta, não aceito perder meu filho assim, e gritava, e gritava, e aí eu sei que essa mesma enfermeira que veio, falou para me ligar para o pai, ela voltou, segurou na minha mão, falou, Lu, ele está saturando 100% e o batimento cardíaco 145%, gente, eu lembro como se fosse hoje, eu levantei da cadeira assim, não tinha força na perna não, mas eu levantei assim, falei assim, eu já posso dar um tapa na bunda desse menino, que ele quer matar a mãe dele do coração, porque gente, tinha hora que eu tinha que fazer brincadeira, não tinha condição assim, era uma realidade tão paralela do que eu imaginava que um dia eu ia viver, que tinha horas que para eu sobreviver, só eu agindo com leveza, com espontaneidade, naturalidade, para eu sobreviver, é a barra, porque não é fácil assim, hoje eu olho, eu tenho uma puta admiração por mim mesma, e pela minha família, pelo meu marido, por ter sido tão companheiro e estar ali sempre presente em tudo, porque não é uma prova fácil de viver, depois dessa cirurgia, dessa parada cardíaca, ele nunca mais voltou para a condição que ele estava, ele tinha, voltou a ter altos e baixos, porém ele começou a ter outras intercorrências, a hipertensão pulmonar dele se agravou muito, o que a gente esperava que com a cirurgia cardíaca ele ia melhorar, não melhorou, mas ele só ia piorando, cada vez mais ele precisava ficar em VNI, que é a ventilação não invasiva, e aí ele estava em parâmetros altos na VNI, e a gente ali orando e esperando o dia que a gente ia conseguir levar ele para casa, porque até então a gente estava determinado, e eu até cheguei a falar várias vezes, falei, gente, eu vou levar ele para casa, como se fosse a última coisa que eu poderia fazer por ele, sabe, uma vez que, depois dessa cirurgia, veio o diagnóstico da síndrome dele, ele foi diagnosticado com a síndrome neuro-oculo-cardiogenetolinária, que a sigla é de nócigos, ou nócigos, eu nem sei pronunciar, porque é uma síndrome tão rara que a gente pesquisa no Google, não encontra informação, né, quando a geneticista me passou, ela me relatou que ele foi, né, o primeiro diagnosticado vivo no Brasil e o terceiro no mundo, descrito na literatura médica, né, pelo que a gente pôde ter de informação, então, era uma síndrome bem complexa, que atingiu várias partes, né, vários órgãos vitais dele, neurológico, pulmonar, cardíaco, renal, essa síndrome também trouxe pra gente uma expectativa bem baixa de vida, né, de no máximo dois anos, e com isso eu pensei assim, bom, ou meu filho vai viver dois anos, em média, dentro de um hospital, ou ele vai viver esse tempo em casa, onde eu vou conseguir fazer, mais, proporcionar pra ele mais momentos felizes, porque pra mim a única coisa que importava agora nessa altura do campeonato era que ele fosse feliz, independente do que, já não importava mais o que o Lucas ia ou não fazer, eu já não cobrava mais que, ai, meu filho tem que enxergar, ai, meu filho tem que falar, meu filho tem que isso, nada mais já importava nessa altura, a única coisa que eu queria era que ele fosse feliz e que ele não sofresse, eu não conseguia lidar com o sofrimento dele, na verdade eu não consigo lidar com o sofrimento de ninguém, eu tenho muita mais facilidade de lidar com as minhas dores do que com a dor do próximo, então, isso era uma coisa que eu não conseguia suportar, e quando eu orava a Deus eu sempre falava, com Deus que, pra cessar o sofrimento dele, daí, infelizmente, a gente teve um período onde a gente teve que ficar afastado dele, que a gente teve covid no final de abril, ficamos 10 dias afastados dele, e no dia que a gente teve a liberação, teria a liberação do hospital, da equipe de infectologia pra voltar pra ultim, foi o dia do óbito dele, e ele esperou a gente, ele esperou, eu não tenho dúvidas que ele esperou a gente, Deus preparou o dia pra ele partir, porque foi, gente, o céu desceu naquele quarto de hospital, e assim, eu só não vou falar que entrou em festa, porque foi o momento de despedida com o meu filho, mas foi o encontro espiritual mais profundo que eu tive, com Deus, com Jesus, eu não tenho dúvida que aquela sala tava rodeada de anjos, eu cheguei e vi que ele não tava bem, eu olhei pra ele nitidamente, ele não estava bem, ele estava partindo, e eu, num momento, assim, de desespero, falei com ele, filho, não faz isso, volta pra mamãe, você sempre se recupera, vou ser um guerreiro, e meio que desabei de cima dele, mas aí depois fui no banheiro, ajoelhei, orei, falei com Deus, assim, me dá calma, me dá discernimento, eu não queria fazer, né, da despedida do meu filho, eu não queria que ele fosse com essa sensação de que ele deixou a mãe dele aqui desesperada, que ele deixou a mãe dele triste, e aí foi quando Deus começou ali trabalhar em mim, e eu decidi colocar um louvor no meu celular, eu coloquei, coloquei louvor, e peguei ele no colo, comecei a orar, entreguei, e orei, e virava pra ele e falava, filho, você fez a mamãe muito feliz, você fez a família muito feliz, mas você não precisa mais ficar aqui pela gente, se você quiser descansar, a mamãe vai ficar bem, eu vou voltar a sorrir por você, e eu olhava pra ele, gente, e falava isso, e ele me mostrava que ele tava entendendo o que eu tava falando, sabe, que ele tava se despedindo de mim, e eu não sei como que eu tive forças pra falar isso pra ele, eu não sei, mas eu sei que era necessário, né, e aí, eu lembrei de ligar pra minha cunhada, que era o sonho dela pegar ele no colo, nossa, como que a minha cunhada falou tantas vezes quanto ela queria pegar ele no colo, e aí ela foi, chegou a tempo, o meu sogro também chegou a tempo, conseguiu pegar ele no colo, ainda com vida, e o Lucas se despediu do meu colo, gente, eu senti até a última batida do coraçãozinho dele, onde eu já nem olhava mais pra monitor, eu nem pensava mais de nada, eu só queria confortar ele, deixar ele, entregar ele pra Deus mesmo, sabe, Deus, toma, leva, pra ele descansar, porque eu, eu já, já tinha essa consciência de que ele não era tão eu assim, eu tenho certeza que eu gerei o Lucas por um propósito de Deus, né, ele veio, determinado a ficar esse tempo, esses sete meses com a gente, mas eu sempre tive essa certeza, de uma certa maneira, que ele não ia ficar aqui comigo por muito tempo, é ruim falar isso, né, gente, mas era a sensação que eu tinha, e eu tô sendo muito verdadeira aqui, Deus levou ele, por incrível que pareça, o semblante mais bonito que eu já vi no meu filho foi depois que ele faleceu, porque ele ficou sorrindo, era uma coisa que muito raramente acontecia, ele sorri, o que a gente não pode negar que ele passou por muita coisa aqui, né, para viver, era muito difícil para ele viver aqui no mundo dessa maneira que ele veio, e avisaram uma das pediatras que era muito envolvida com a gente, não era plantão dela, ela não estava de plantão, e ela foi ao nosso encontro, foi se despedir do Lucas, e quando ela estava indo, ela filmou o céu, né, achando que o céu estava muito lindo para receber ele e tal, fez uma homenagem, né, e aí, uma seguidora minha do Instagram viu, printou que nesse céu que a pediatra filmou, que era um anjo na nossa vida, tinha uma imagem nas nuvens como se Jesus estivesse segurando um bebê no colo, assim, eu vou deixar aqui também essa imagem para vocês, para vocês testemunharem junto comigo o porquê que hoje eu sigo em frente, porquê que eu não sinto que eu perdi, muito pelo contrário, eu sinto que eu fui escolhida para gerar um propósito, Deus agiu da forma que ele tinha que agir, nós conseguimos atingir muitas vidas, porque através do que eu compartilhava no Instagram, através do que as pessoas lá dentro do hospital quando eu podia ajudar eu sempre me disponibilizava a ajudar alguma mãezinha com palavras, né, com palavras, não com conselhos, porque eu acho que nesses momentos não cabe conselhos, sabe, tem conselho que é disfarçado de crueldade, então eu tentava sempre com leveza ajudar quem eu pudesse com a minha história, com o meu testemunho, porque propósito é isso, gente, simplesmente você vai falar e você vai atingir alguém e é sobre isso, eu sinto o amor de Deus sobre a minha vida, porque ele nem precisava me mostrar que Jesus veio recolher, sabe, que Jesus veio levar, ele nem precisava me provar isso, eu já tinha certeza que isso tinha acontecido, porque pelo que eu vivi lá dentro, na hora que ele partiu, eu já tinha essa certeza, só que o cuidado que Deus tem, né, talvez ele sabia que era necessário pra eu seguir em frente, eu ter essa certeza, sabe, que ele sempre esteve ali com a gente e com tudo, o fato dele ter levado meu filho, só significa que eu vou passar um tempo sem ele, né, porque eu prometi pra ele no enterro dele que eu ia tentar ser a melhor pessoa que eu conseguisse nesse mundo pra conseguir minha salvação e viver com ele na eternidade, porque é só o que importa, eu ter essa chance de encontrar com ele lá e ver que ele tá sem dor, né, e Deus me deu um sonho tão bonito na madrugada do dia, primeiro, que foi o dia que ele faleceu, né, pro dia segundo, que era o dia do enterro, antes de enterrar, Deus já me mostrou que ele tava bem, eu tive um sonho com ele sentado, com o olhinho aberto e o olhar dele era muito parecido com o meu no sonho, e ele comendo uma frutinha com a barriguinha de fora, ele era gordinho, barrigudinho, parrudinho, aí os peitinhos, a barriguinha no sonho e ele comendo uma frutinha assim, ele tava de ladinho assim, e aí ele olhava pra mim e sorria, então, Deus me mostrou de duas formas, né, o quanto ele tá em paz, uma que foi ele me mostrando que Jesus levou o meu neném e outra dele me mostrando o quanto ele tava em paz após a partida dele, então, é por esse motivo que, além de ter hoje meu filho, meu marido, né, motivos pra seguir e a minha vida em principal, que eu continuo, sabe, eu tento, todos os dias eu acordo com o objetivo de ser feliz pra que ele saiba o quanto eu tô feliz e o quanto a história dele me modificou, me edificou e me evoluiu, então, é isso, gente, eu queria passar um pouquinho da nossa história, óbvio que em um vídeo só eu não consigo contar tudo, mas eu acho que eu consegui trazer um pouco da nossa história pra cá, mas tem muitas coisas pra ser faladas, só que eu não sei se eu vou me prolongar com isso aqui no canal, como eu falei no início do vídeo, assim, agora que eu tô um pouco, me sentindo um pouco mais confortável pra trazer isso aqui, mas eu não quero fazer disso o foco principal, é a minha história, faz parte da minha vida, faz, mas eu tô vivendo um dia de cada vez, como eu prometi pro meu filho que eu ia voltar a ser feliz, eu tenho buscado a minha felicidade, quer sim, quer não, eu luto não só contra a saudade, contra a dor do luto e a dor da perda, mas eu luto também contra a ansiedade, contra várias coisas que possam me afastar da felicidade, então, é diário, sabe, é construir o nosso caminho e a nossa história, e depois da perda, a gente tem que encontrar algo, né, pra gente ter um motivo, e todos os dias eu olho pro meu filho que tá aqui, e eu vejo nele motivos pra seguir, eu olho pro meu esposo, pra minha família, e vejo que tá todo mundo aqui, e sem contar que a certeza de que eu vou encontrar com ele na eternidade, né, porque eu vou buscar isso pra minha vida, a minha salvação, pra encontrar com ele lá, e viver com ele pra sempre, espero que quem tenha assistido aqui até o final, que esse vídeo não tenha gerado nenhum gatilho emocional em vocês, não é essa a intenção, se vocês se aprofundarem, olharem com carinho, tem muita coisa positiva pra tirar dessa história, tem muito de Deus pra gente aprender, e é isso, vou finalizar por aqui com vocês, um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.